Eu não pedi pra nascer Eu não nasci pra perder Nem vou sobrar de vítima das circunstâncias Eu tô flugado na vida Eu tô curando a ferida Às vezes eu me sinto uma bola engolida Ei! Na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na Você é bem como eu Conhece você assim Só que nessa história Ninguém sabe o fim Você leva pra casa E só faz o que quer Eu sou seu homem E a gente vive junto E a gente se dá bem Não desejamos mal A quase ninguém E a gente vai a lutar E conhece a dor Considerando justa Diz! Essa música A gente deseja pra Nívia Alô, Nívia Alô, Nívia Comigo! Quis evitar Seus olhos Mas não lude Tá bonito, tá bonito Fico à vontade então Acho que é Montagem A mania De fingir Pegando a minha canção Como não? Como não? Quando certo alguém Cruzou o teu caminho E mudou a direção Chego a ficar Sem jeito Mas não deixo de seguir A tua aparição Quando certo alguém Desperta o sentimento É melhor não resistir E se entregar Perder a mão Vencer a minha estrela Confiração Tão fácil de entender Vamos dançar Luzir a madrugada Pra tudo que eu viver Diz! Que eu vi Esperta o sentimento É melhor eu resistir E se entregar Faltava abandonar A velha escola É o marudo feito Coga-cola Fazer da minha vida Sempre o meu passeio E ao mesmo tempo Fazer dela o meu caminho só Unicórnio Não se seja o último O mágico Dos litorais Desse oceano Atlântico Só falta reunir A Zona Norte A Zona Blue Iluminar a vida Já que a morte cai do azul Só falta eu te querer Te ganhar e te perder Falta eu acordar Quem sabe canta então! Vai! Não tem Não tem Deixa ser Pelo Coração Não tem Eu quero ouvir vocês comigo Canta assim Aperte a minha mão Diz! Diz! Deixa ser Pelo Coração 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 Valeu! Obrigado!